E aí, galeras e galeros! Hoje a gente vai ver se todos esses anos que a gente foi na escola valeram a pena. Aí você se pergunta... Não acredito que o titio Vantier vai ensinar hoje de onde surgiram os dinossauros e quem veio primeiro, se foi a galinha ou o ovo. Não, não é isso, gente. É outra coisa que você também aprende muito na escola. E essa coisa é escrever. Hoje eu e o Richard vai ter que acabar com um tubinho de caneta inteiro. Mano, deve ser impossível, porque uma caneta na escola durava, tipo, seis meses na escola. Ou dois dias, porque tinha muitas pessoas que roubavam a caneta da... Que roubam a minha caneta e, mano, eu ficava muito fruto com isso. Vem cantar aquela musiquinha assim, ó. Oi, boi, boi, boi da cara preta. Tomara que nesse ano ninguém roube minhas canetas. Mas hoje não tem isso de roubar. Hoje apenas a gente tem que gastar o tubo da caneta inteiro, que deve demorar muito. Eu vi várias pessoas fazendo isso e falei, mano, será que mesmo que é possível acabar com um tubinho de caneta sem morrer de cansaço e tédio? Isso é impossível. Mas é isso que a gente vai tentar aqui hoje. Mas antes, mano, se inscreve no canal, já ativa o sininho. Clica no gostei, porque, mano, eu quero meta de... Um milhão! Você escreveu 5 mil, 380 mil milhões. Duas pessoas. Mas, mano, eu sei que vocês são moda, então clica no gostei aí. E atingir metas de qualquer meta possível. Vamos bater todas as metas desse Brasil. Passa também lá no meu Instagram, que eu posto várias coisas incríveis lá, mano. É aquela coisa legal lá que você vai rir. Não só aqui nos vídeos, também como lá no Instagram, que eu já falei isso pra vocês várias vezes. Vamos agora à caça dos papéis. Onde pode ter papel aqui em casa? Onde tem bolsa de escola. Hum, até que o Richard é inteligentinho. Você acha que isso daqui é só um corpo bem bonito, parceiro? Então bora à caça de papéis nas bolsas dos meus irmãos que vai pra escola. Entrando aqui no meu quarto, achei folhas, folhas e mais folhas, e uma faca que eu não sei o porquê tá fazendo aqui em cima das folhas. Vai pra cortar folha. A gente fala lá, tem que cortar a folha. Ah, folha de alface. Mano, pra gastar duas canetas inteiras. Não, uma. Você é o meu, uma. O total da duas. A folha é diferente, seu burro. Não, mas então, esse que eu por aí, tem que ter muitas folhas. Então pega duas folhas cada um, porque eu acho que eu não passo de duas folhas. Sim. Por quê? Ah, uma faca, você tem que ter uma faca na mão. Agora nós descobrimos quem que trouxe a faca. É, verdade. Você que trouxe essa faca, cadê? Subiu. Essa faca aqui pra mim o quarto. Eu tenho que ir subindo aqui. Nossa, Lorena. Gente, ela só pensa em comer. Ela vai cortar um pedacinho aqui, tipo assim, ó. Ela vai cortar aqui, aí daqui pra cima, ela vai deixar pra nós, daqui pra baixo ela come. Ela vai cortar só aí daqui, ó. Toma o código de barra, tá ligado? Uma lasquice. E aí, cês de vinho. Você tá acabando comigo? Eu tô doente. Eu tenho pro... Eu tenho direito. Nossa, eu acho que a gente tá metendo o louco aqui, porque a Lorena tá com uma faca. A gente tá brincando com a cara dela ainda. As probabilidades dela meter essa faca no nosso pescoço, são muitas. Eu não tenho coragem de fazer isso. Eu sei, né? Sua idiota. Porque senão eu te mataria primeiro. Te mataria primeiro. Te mataria. Pronto, galera. Estamos preparados aqui já com caneta em nossas mãos, novinha em folha e folhas também, hein, coincidência. Estão novinhas em... Tudo isso. E também eu trouxemos nossos suprimentos pra poder continuar vivos nessa jornada de acabar a pontinha da caneta, que é o Mendoins. Eu já comecei a usar um já. Até cortou a pontinha do Mendoins. Tá acabando, na verdade. E a Lorena também é que vai ser a nossa empregada pra poder pegar as coisas pra nós. Vou nada. Mas sim, porque a gente não vai poder parar de pegar essa caneta. Mas eu tô doente. Mas a gente tá no desafio. Isso é mais importante. Sim, você não importa nada. Tá difícil aí? Você já dá no sapote, hein? Meu Deus, gente. Acho que o Mendoins foi feito pelo Superman. Superman, o Pinguim jogou a Mendoinita. Em suas posições, será que tem como ver o tanto que vai baixando da caneta aqui? Não sei. Então, bora. Um, dois, três, e vai. Começando. Esse vídeo... Não tem mais demais. Então. Na verdade, não sei. Esse vídeo tem que ter pessoas muito engraçadas. Porque quem vai querer ficar vendo uma pessoa rabiscando o papel acabando batendo a caneta inteira só olhando pra cara dela enquanto ela faz isso? Parece que eu tô fazendo uma assinatura infinita, tá ligado? É. Fazer uma... Fazer só a cara, a Lorena. Vou desenhar a Lorena sem ver ela. É. Ô. Nossa, velho. Sem ver. Tem que olhar pro papel, na verdade. Vai. Ó. Peraí. Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? I'm a banana I'm a banana I'm a banana Look at me, man! Aí, ó. Fiz ela com o barrigão e a cabeça. Aí tem que fazer o cabelo. E aqui eu fiz a Lorena com o seu olho e seu queixo gigante. Ah, meu queixo não é tão grande assim. Não, é maior. Eu só fiz um esboço aqui, mas é maior. Não precisaria, tipo, juntar umas quatro folhas assim, ó. De cartolina. Pegar e deixar desenhando. Até desenhar o queixo dela. Amarrar uma caneta no carro, tá ligado? Vai dirigir esse bagulho. Mano, tô com uma dúvida. Gente, eu comprei abacaxi porque eu amo abacaxi. Aparei o vídeo pra comprar abacaxi, gente. Ah, voltando pra minha dúvida. As canetas, elas foram feitas pra durar muito. Porque a pessoa não vai comprar uma caneta pra acabar amanhã já. Quantos ml de tinta tem aqui, será? Quantos papéis tem pra desenhar com uma caneta? Até acabar a tinta dela. Não, quanto ml que sai num risco, tá ligado? Acho que é um ml. Ah, sim. É um pincel? Já sei, vou pesquisar na internet. Sua mão também já tá tremendo. Mas a mão tá automática, tá ligado? Eu não consigo controlar ela mais. Eu só sou que eu pensei então, sou o que? Tô com agonia porque parece que tá crespo. Nossa, parece um carinha. Tava um carinha, parece um cabelo cacheado. Cabelo. A cara na testa, assim, ó. A cara na testa. Aqui, ó. A boca dele aqui, ó. Aqui, gente. Parece um carinha, ó. Palavra! Sem querer, virou carinha. Tá bom. O meu parece um cocô. Não, mas não fala? Não, é robô. Quantos ml de tinta tem uma caneta? Vamos ver, gente. Sumiu tudo. Ó sua burra! Quantos ml... Você desculpou meu acaxi? Não, eu desculpou sozinho, parça. É porque eu vou me expor hoje, entrou nele agora. Ele chegou de casa, de viagem. Chegou no... Sebe cascudo. Aqui, gente, achei, ó. Fala que a caneta tem aproximadamente 1,5 ml. Só isso? E olha aqui, ó. Que da hora minha caneta. Eu dei isso aqui, ó. A hora vem aqui, já foi isso daqui da caneta, embora. Eu usei a caneta até agora e gastou isso daí da caneta. Que legal. Ou seja, tem muita tinta ainda pela frente. Mas não gastou por quê, então? É porque eu desenhei o carinha. Você não desenhou o carinha. Ah, verdade. Mas eu acho que o meu veio com 1 litro. Eu acho que apertar a caneta mais, ela sai mais forte. Nossa, que legal! Ah, descobriu o poder! Eu tava vendo, saindo fumaça da minha mulher aqui, já, ó. Eu fui lá atravessando, eu tava... Eu vou seguir esse método do Richard, gente. É minha alma. Pera aí. Que rodagem. Com você, tô com o seu kit pra caneta. Preparei aqui e agora o negócio vai ficar muito louco. Rasguei as duas folhas! Papo, você me regou muito o kit, parça! Mano, desde que o vidro tá inteiro... Aqui! Um fura! Então vai, eu tenho que usar menos força, gente. Isso é muito forte. É verdade. Coisas lábites! Que sobe! Mano, eu comecei a cantar, mas eu não peguei pra você cantar junto comigo. Mó alta aí, no mesmo tom. Nossa, mano, real, o oito tá dando mal no meu braço aqui. Nossa, a palavra. O que eu pegava foi o pano que mexeu no celular aqui. O louco, o que é que eu falo? Gente, vocês que não conhecem ou não sabem, eu e meu irmão sempre foi assim. Começa a aproveitar uma história, sempre cria uma história da história, que aí vai criar outra história da história, que criou da história, formando outra história. Pai, só sei o que eu te encontrei. Eu pesquisei pão com banana e apareceu no Google. Mas você é revolucionário! Eu não sabia que isso existia em minha vida. Por quê? Quem criou isso? Eu fiz uma bola descendo o morro. No caso, é a Lorena. A Lorena tropeçou, tá ligado? E desceu o morro. E eu fiz um carinha dos anos 80, esse cabelo Black Power. Gente, eu vou fazer charada. Hum, boa, vamos ver. Porque é o que é? Tem nariz de cachorro, rabo de cachorro, orelha de cachorro, mas não é cachorro. Cachorro? Acertou. Qual o contrário de bailarino? Bailarino. Não. Baila voltando. Que bosta! Agora eu vou te fazer uma, que é o que é? Tem cinco patas, três orelhas, um olho, duas bocas e dois rabos. Sei. Nem eu, se eu soubesse a minha conta. Qual o contrário de salsicha? Açucarcicha. Ele pensou muito rápido nisso, parça. O que o aquário falou para o peixe? Nada. O que é o aquário? O que é que é? Que boza, né? Serial, tá? Se não eu fosse a resposta, tem que ser essa a partir de agora. É meu. Muito prazer, meu nome é aquário. Nossa, que bosta. Nada melhor, né? Nada melhor. Eu vou dar a resposta aí, coloca a minha resposta. Gente, olha o tanto de tinta que já foi. Qual atriz sabosa que torna animais selvagens endófeles? Moana. O que seria Moana? Não sei. Porque, sei lá, velha na cabeça. Nada a ver. Vou tomar com a mim, tá ligado? Então vai, fala. É Grazia Mansa Fera. Qual refrigerante indicado para mulheres com coca-cólica? Coca-cólica. Eu não acredito, né? Coca-cólica. Como tem essa ideia, mano? Parsa! Mano, as pessoas que entendem esse tipo de charada devem ter a mesma cabeça que o Richard. Não, porque o site é meu. Ai, gente. Não sei se vai dar pra continuar aqui, não. Meu braço tá cansando. Faz duas horas que a gente tá aqui ainda e foi isso aqui da caneta só. Tem mais isso tudo aqui da caneta. Eu acho, gente, que eu vou ser um arregão. Então eu ganhei. É porque realmente tá doendo meu braço aqui, ó. Tá doendo e que a mão esquerda eu fico mó assim, ó. Não vai, né? Não vai, né? Não consegue ver o desenho, tá ligado? Mas beleza, mano. Eu espero que alguém consiga fazer isso. Porque eu não consegui. Se você conseguir, me manda foto lá no meu Instagram. Porque eu quero muito ver se você conseguiu, gente. Eu quero te dar os meus parabéns. Porque isso é muito cansativo. Mas crianças, não forcem demais o seu braço. Se estiver doendo, pare de fazer. Pelo amor de Deus. Se não, eu vou ser responsável por você quebrar seu nervo. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Compartilha pra todo mundo. E vamos crescer essa família de bananas e bananinhos e bananinhas. Até formar uma floresta de bananeiras e de pães. Pão não é feito na floresta, mas tá junto com a banana. E vocês querem uma dica? Coma um banana porque é saudável e você vai demorar mais pra morrer. Ah, não sei. Que você comece a esfregar com o braço assim. Aí o braço vai correndo, 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 correndo. E você perde o braço, o braço sai sangue e você morre de tanto sangue que caiu do braço. Ou você vai desenhar o seu peito assim. E você vai desenhando assim. Deixa com o coração. Mentira, gente. Cê acha? Isso nunca acontece. Também nem quero que aconteça. E tchau!